Belo Horizonte, Minas Gerais, janeiro de 2005. Olá, como vai? Gostaria de saber se os sacramentos celebrados pelos padres tradicionalistas podem gerar algum problema com os padres normais. Quero batizar minha filha com um padre tradicionalista. Futuramente, podem não aceitar o seu batismo? Para o casamento, por exemplo? Obrigada pela atenção. Muito prezada, salve Maria! Ainda recentemente, o Vaticano, através do Monsenhor Peir, da Comissão Eclésia Day, declarou que os sacramentos administrados pelos padres tradicionalistas são inteiramente válidos, sem dúvida nenhuma, e que podem ser recebidos pelos fiéis. Incórdia e Asus Semper, Orlando Fedeli